Damos início à cerimônia de colação de graus, formando-os em enfermagem, farmácia e odontologia do segundo semestre de 2017 da Universidade Federal de Goiás. Fazem parte da mesa diretiva, reitor da Universidade Federal de Goiás, professora Edivar Madureira Brasil. Pró-reitora de graduação da UFG, professora Flávia Aparecida de Oliveira. Representantes da Faculdade de Enfermagem, diretora da Faculdade de Enfermagem, professora Clássia Fátima Vairich Rosso. Coordenadora do curso de Enfermagem, professora Regiane Aparecida do Santos Soares Barreto. Paraninfo da Turma de Enfermagem, professor Douglas José Nogueira. Docente homenageada da Turma de Enfermagem, professora Ana Elisa Bauer de Camargo Silva. Servidor Técnico Administrativo homenageado, Diego da Silva Miranda. Representantes da Faculdade de Farmácia, diretora da Faculdade de Farmácia, professora Maria Tereza Freitas Bara. Coordenadora do curso de Farmácia, professora Nathalie de Lourdes Souza de Vulf. Paraninfo da Turma de Farmácia, farmacêutica Leila Bolsalha. Docente homenageado da Turma de Farmácia, professora Pierre Alexandre dos Santos. Servidora Técnico Administrativa homenageada, Kelly Cristina Nogueira. Representantes da Faculdade de Ondontologia, diretora da Faculdade de Ondontologia, professora Enilza Maria Mendonça de Paiva. Vice-diretora da Faculdade de Ondontologia e coordenadora do curso, professora Serize de Castro Campos. Para a ninfa da Turma de Ondontologia, professora Erika Miranda de Torres. Docente homenageado da Turma de Ondontologia, professor Mauro Machado do Prado. E servidor técnico administrativo homenageado, Josiel Monteiro. Na oportunidade, registramos e agradecemos a presença dos demais docentes e técnicos administrativos da Faculdade de Enfermagem, da Faculdade de Farmácia e da Faculdade de Ondontologia da UFG, que prestigiam o evento. Com a palavra, reitor da UFG, professor Edivá Madureira Brasil. Muito boa noite a todos. Neste momento, declaro aberta esta cerimônia de colação de grau. Convido os formandos a ocuparem os seus lugares. Convido os formandos a ocuparem os seus lugares. Convido os formandos a ocuparem os seus lugares. Nós estamos vivos para o momento. Música Se inscreva. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Convido a formanda Maria Carolina Ferreira Naves para, em nome das turmas, prestar o juramento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Convido as formandas, Nayana Cristina Souza Camargo e Juliana Chaves Araújo, para, em nome das turmas, receberem a outorga de grau. Eu, Edivar Madureira Brasil, reitor da Universidade Federal de Goiás, em nome do Governo da República, e por competência delegada pelo Excelentíssimo Ministro da Educação, vos confiro o grau a que fizeste jus e pelo qual, doravante, sereis chamados. A CIDADE NO BRASIL Convido os formandos, agora já devidamente graduados, assentarem-se, por favor. Convido a formanda Ana Carolina Serafim Vilela para, em nome das turmas, proferir o seu discurso. Boa noite. Eu cumprimento a mesa na pessoa do magnífico senhor reitor, doutor Edivar Madureira Brasil. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos meus colegas a oportunidade de apresentá-los aqui. Vocês são corajosos. Bom, colegas, mestres, pais, famílias, amigos, é com muita alegria e gratidão que compartilhamos esta noite com vocês. Muito obrigada pela presença. Sintam-se representados aqui em cima, pois sem vocês essa conquista não seria possível. E como falar em conquista sem falar de sonhos? Que atire a primeira pedra quem não os tem. Podem ser altos, baixos, loucos, sãos, palpáveis ou quase inimagináveis. Antigos, recentes, solitários ou compartilhados, revelados ou guardados lá no fundo. Já pararam para pensar em quão democráticos eles são? Tem de tudo, para todos os gostos, de todos os jeitos, para quem quiser, como e quanto quiser. E o melhor, você só revela se quiser também. Sonho é combustível de vida. E por falar em combustível, tem mais uma notícia boa. Ainda não encontraram um jeito de taxá-los. Então aproveitem. Sonhos motivam escolhas, estudo, crescimento, sacrifícios, evolução. E acredito que eles têm um papel relevante na noite de hoje. Por eles encaramos dias e noites de estudo. Mudamos nossos rumos e prioridades. Aprendemos coisas que jamais imaginávamos. Logo de início, enfrentamos o Samambaia e sua vida selvagem e faminta. A vaga na faculdade veio com um motorista particular e uma Mercedes. Só se esqueceram do kit de sobrevivência, sobre como correr atrás dele, entrar, se equilibrar e fazer milagres para caber lá dentro. Mas assim como na faculdade, a gente vai ficando mais esperto. É aprendizado. Por falar nisso, quando vimos o que enfrentamos, passamos em matérias aparentemente impossíveis. Por vezes deixamos família, amigos, amores. Trocamos saídinhas por noites de estudo. Não que a recíproca não seja verdadeira. Respiramos fundo, choramos, sorrimos, aprendemos. E como aprendemos? Vimos que às vezes nem tudo são flores, festas e inter. Que podemos ser surpreendidos e aprender com grandes guerreiros. Que somos mais inteligentes que pensávamos ou não. E mais fortes também. Aprendemos que o trabalho marcado com três meses de antecedência pode ser realizado em 24 horas. Que ser dono de xerox na faculdade pode ser um ótimo negócio. O café, bebida de velho, se torna um aliado poderoso. E dormir pra quê? Aprendemos que as pessoas são surpreendentes e todas sempre têm algo a nos ensinar. Que a vida é cheia de surpresas e cabe a nós escolhermos como lidar com cada uma delas. Vimos que crescer custa, demora, esfola, mas compensa. Fizemos amigos, irmãos, parceiros de vida. E pensar em quão diferentes éramos no começo, agora compartilhamos a mesma história em muitos corações. Identificamos-nos com o olhar, sabemos descrever cada um aqui. Passamos mais tempo juntos do que com a nossa família. Aprendemos muito uns com os outros. Brigamos, perdoamos, choramos. Vivenciamos experiências indescritíveis. Enfrentamos perdas dolorosas. Fomos obrigados a ser fortes, amadurecemos. Tivemos grandes exemplos e nós crescemos. E agora, olhem só onde chegamos. O sonho está aqui ao alcance das nossas mãos. E não sejamos egoístas. Tudo isso nunca foi sonhado sozinho. Ainda bem. Quando olhamos para o lado, vemos a alegria daqueles que viveram e compartilharam cada dia desse sonho. Quando olhamos para esta mesa, temos representantes daqueles que não mediram esforços em nos ajudar. Mestres, servidores, amigos. Obrigada pela dedicação, paciência e cuidado. Quando olhamos para a frente, vemos aqueles que suportaram e acreditaram e tornaram tudo possível. Nossos pais e aqueles que fazem um papel destes, obrigados por não desistirem e por nos encorajarem, enquanto nem tudo mais fazia sentido. Nossos pacientes, obrigada pela coragem e paciência. Quando olhamos para cima, vemos aquele que nos abençoa a cada dia. Deus é bom o tempo todo e sobra gratidão. Hoje esse sonho se realiza e é um sonho que tem que andar de mãos dadas com o amor. Somos enfermeiros, farmacêuticos, cirurgiões, dentistas. Mas ainda que e apesar de, somos humanos. E diariamente atenderemos e cuidaremos de outros que precisam sobretudo de amor. Portanto, ame o que você faz. Seja lembrado com carinho aonde quer que você vá. Seja paciente.